Jocos, você quer ser pico? Tem alguma coisa errada nesse jogo. Antônio? Oi. Eita, tá trancado. Só tava confirmando. Fala sério. Tem uma coisa acontecendo. Tá no mundo inteiro. É como se alguém associasse um vírus com... O código do Armageddon. O que são essas coisas? Os vilões do nosso videogame preferido. Saiam daqui agora! Pujam! Pera um pouco. Eu acho que a mamãe e o papai são espiões. Mas não tem certeza. Temos que encontrar a mamãe e o papai agora. Oi, crianças. Se estão aqui agora, sozinhas, significa que algo deu muito errado. Estávamos ansiosos pra mostrar esse esconderijo. Tem comida e treinamento pra espiões. Como ser um espião? Eu vou ser o melhor espião de todos. Você conseguiu. Foi quase bom. É um gerador de roupas espiãs. Falhou! Causamos todo o apocalipse do jogo. Devemos meter os vilões e salvar o mundo. Vamos fazer isso. O relógio está correndo. Vamos conseguir... Espera um segundinho aí. Entramos no videogame? Não, não, não. Acho que precisamos nos relo... Não vai dar tempo. Estamos lidando com um inimigo altamente inteligente. Vamos lá. Espera aí. Por que tem tantos deles? Assim fica mais divertido. Vamos continuar. Vamos salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Vamos lá. Tchau, tchau